Começou, Imperial The Last Dance vs Cloud9, Imperial Brasil e Vendiboltalha, Fervini, FNXL, Professor Girafalem, Vamos, 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 esse Fallen, esse Fer me dá uma boas lembranças, velho, ai, Vini, Meu Deus, Axila, você tá quente, hein, e o Fênix tá indo, ó, ele e o Fallen, já saiu, só que já saiu, a ligação, ó, ele acabou, o Axila pegou as duas kills e já picou a mula lá pra rua, né, ó, ele tá aí na porta do banheiro, velho, vai olhando, ali em cima, ali embaixo, aparentemente o Fallen já girou com a C4 pro bombe B, o Fênix foi olhar ali o que tinha e o que não tinha, não sei se é chamando atenção pro Fallen poder voltar, no momento a gente não tá nem lá nem cá, perfeitinha do professor, não acerta os tiros voltalha, o Fênix abriu o bombe A, ó, o Fênix abriu o bombe A, pelo menos pra plantar, guarda, calma, calma, espaço, espaço pro professor poder plantar, maravilha, vai plantar, tá bom, tá bom, o que vier é lucro, beleza, valeu, 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 aqui valeu, né. Fala galera, antes de começar esse vídeo, a Jump Task nos convidou para apresentar esse site pra vocês, a Jump Task é um site de criptomoedas que vai te dar dinheiro de uma maneira mais fácil, rápida e simples, basta entrar no site deles e na aba de tarefas e já começar a fazer as tarefas diárias que eles fornecem para vocês, mas primeiramente, após entrar no site, faço seu cadastro utilizando algum e-mail ou alguma rede social pra você conseguir realizar todas as tarefas diárias, nada muito complicado galera, basta assistir os vídeos, traduzir algumas frases, baixar e jogar alguns jogos, não vai viver só do CS, né. Cada tarefa tem seu jeito mais prático de realizar, basta dar uma conferida na descrição de cada uma tarefa e realizar da maneira mais tranquila para você. E além de ganhar grana aqui no site, você também pode pegar essa grana e investir na Jump Task, isso mesmo, tem uma aba aqui no site, para você deixar seu dinheiro rendendo por uma porcentagem ao ano, olha que maneiro, entre no primeiro link na descrição, essa vai ser a maneira mais segura de entrar no site e ajudar também o canal, fechou? Não se esqueça galera, cadastra aqui no site e eu sei que você não vai perder essa oportunidade, então, bora pro vídeo. Nada, não aconteceu muita coisa... Dá uma flechazinha pra rua? Ai, como é que sai, Viva, e ainda pega essa aqui, o Shiro. Ai, como é que esse cara não foi punido agora, velho, olha aí. Aqui acabou, aqui acabou. Relaxou, relaxou, relaxou. Vem que esse mapa vai ficar pique deles, esse mapa aqui. Cara, o Axila tá 12 barra zero. Tá, velho, pô. Que é esse, mané? Aqui, é isso ai. Acho que só não sei. Fênix, legal, legal. É o Nafani, é o Nafani. Junto com ele tem o Shiro. Você mata um, ainda tem dois. O Shiro não errou um tiro até agora. Errou o primeiro. Mas Nafani, velho. Corta ele, corta ele. Ó, ó. Fênix! Não tem tempo. Não acredito, não acredito. Mano, tá bom, valeu, valeu. Começou a botar pressão, velho. Começou a botar pressão. Novo é avançado. Beleza, Fênix. Calma. De novo, é a dupla de novo. Nafani e Shiro. Caiu o Fênix. Tem o Shiro no Bomb e o Nafani. Agora eles estão invertidos, né? Beleza, caiu e sabe. A gente sabe do Nafani, ó. A gente sabe do Nafani. Nafani não joga mais. Agora com o tempo. Tem que acreditar. Tem que acreditar. Olha o botalha onde estava. 6x0. Pode comemorar. É o primeiro ponto do Brasil, velho. Brasil! Os caras ainda não sabem o que tá rolando. Errou o tiro. Vai tendo que recuar pro banco. Ele deixa aí o bombear pra gente. Já vem Smoke, Molotov. Beleza, Fênix. Mentira isso, cara. Autoclant de pé. Ainda dá, ainda dá. Beleza. Vamos aplantar 3x2. Sonha! Sonha ou guarda? Sonha ou guarda? Guarda! Guarda! Guarda, Cloud9! Guarda! Ou sonha? Sonha! 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 Ué! Vambora. Chiro, você é um Jamie piorado. Vai guardar. Chiro time! 6, Cloud9. Ai! Porra, primeira kill dele, velho. Primeira trocação que o Inter fez. Toma, Marreco! Porra! Toma! Foi! O Inter foi, o Inter foi. Aquela gaizinha. Ah, só as costas. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Ai, ai, ai. Recua, recua. Beleza! Olha, ele não tava no cover. Tem mais um. Tem mais... Ele sabe, ele sabe, ele não sabe, ele não sabe, ele não sabe. Toma, Marreco! Glocado! 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 O Hobbit! Parece que eu tô complementando o Pelé, velho. É, é, né? Tá aí, velho. Tem porra, né? Não. Beleza, Fênix! Vamo nessa, vamo nessa. Olha o walkizinho sapão que legal. Cai o Vini. Cai também o Volts. O Shiro. O Shiro voltou, né? Não tem uma gaizinha nesse cara? Não tem uma gaizinha? Porra, não começa a tomar um pouco de dano. O Shiro vem a Molotov devolvendo. Faltou uma gaizinha aí, velho. Até tem. O Fênix! O Fero tem uma gaizinha. Caiu o Shiro. Nossa, o Fero tava tão do lado, velho. Smoke. Uh, o Fênix tá aí. Rasga ele. Na verdade, quem rasgou foi o Winter. Caiu o Fênix. O Fallen tá aí, ó. 100 de HP. Um contra três. A arma que fazem tirar aqui vale muito. Vale, né? Vale mais tirar a arma do que guardar a dele, eu também acho. Tem mais um. Calma. A gente tá mirando. O Fero tá mirando. Ele sabe. Ele não precisa nem limpar. Olê! Beleza! Entrega. Eles tão nervosos, Tigrão. Eles tão nervosos. Eles tão nervosos. Uma coisa é não trocar, outra coisa é errar isso daí, Tigrão. Você pegava essa aqui, ô, porra. Eu pegava. Já somos 350. Tá aí, velho Vamp. O que você pediu, você recebeu. Corta ele. Beleza. Treida. Suspeita. Ai. Ainda tem, ó. Ainda tem, ó. Fallen tá fechando ele por ali. E tá fechado. Ele tá fechado. Ele tá fechado. Ó. Beleza. 3x3 tá bom aí, velho. Temos espaço no mapa. Ai. Meu coração. A gente naquela calma, né? Tem gente quase morrendo assistindo isso aqui, ó. E lá vem o Fallen, ó. E o cover? E o cover? E o cover? E o cover? Não, e essa smoke? Ué. Não, aí... Eu não entendi. Essa smoke... Eu pensei que essa smoke tinha sido proposital pro cara... Pô. Tiro. Hum. Hum. Ele, porra... Pregou ali, né? Chiro. Vaxila ainda levou antes de morrer. 2x4. Dá. Ó o Chiro. O que é isso, Chiro? Será que é um Jaime piorado mesmo, Tigrão? Confia. O problema é que o Jaime é muito bom. Então, o Jaime piorado ainda é bom. Tá. Faz sentido. Cara, para pra pensar. Ah, a gente perdeu um round aqui e ali, agora no final. Matar 10x5. Pensa no começo do jogo. Eu tenho certeza que teve gente que viu a gente tomando 16x0, velho. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. No comecinho do jogo, não tava? Ali, no quinto round, a gente matando um boneco. Cara, também queria... Foi meio pragmática, velho. Prazer uma notícia aí, ó. Beleza. Ah, hein? Se levou lá. Hum... Achei que ele ia acertar mais um andando de costas. Cai também o peito. O Fallen chega. Cai o Fallen. Três jogadores aí mortos do time da Imperial. Dois do time da Cloud9. Ainda tem Boltz e ainda tem Vini. Tá na... Boltz. Ai... Que? Câmera invertida! Câmera invertida! 1x1. É Vini e é Inters. Meu Deus. Aqui. Aqui não tem como, não. Muito longe, velho. Tô, velho. Vou falar pro fundo, velho. Nossa, velho. Pelo menos ele plantou rápido. Não deu tempo do Vini ir pra base TR e achar que o cara ia plantar lá, tá ligado? Tô, velho. 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 Olha daqui, olha de lá. O Vini não tem kit. Você não tem kit, Vini. Você vai precisar aí. Isso. Peta W. Beleza. Vamos, vamos. Só se o cara entregar aqui. O cara não vai entregar, porra. Ó. O cara não vai entregar nunca. Entrega! Entrega, porra! Chega ligeiro. Chega ligeiro. Chega duro, Fênix. Ó. Ai. Ai, chegou duro demais. Ele pegou, pelo menos, uma informação, né? Olha o... Olha na Fanny. Toma, na Fanny! A bomba! É a bomba! É a bomba! É a bomba! Olha lá. E aí o Fallen falou, tá indo, ó. A merenda tá indo! Vai que gosta! Que beleza! Que beleza, porra! Caralho, Fallenzão é muito gótico, mano. Ele ganhou aquela trocação. E a outra, né? A outra! Liminho aceita MP9, Liminho. Olha o Fallenzão aí, mano. Cara, é como se eu estivesse cumprimentando o Pelé, velho. Tá aí. Olha... Atirando, ó. Vem o pezinho. Ai, que... Ai, que... Nossa! Ai, atira daqui, atira de lá. Estamos pressionados. Tem que acertar. Caiu o Fallen. Isso aqui tá difícil. O Fanny já vem. Derruba o dele. Ó. Ai, ca... Ô, Inter. Ai, o Fênix tava ali um pouquinho mole. Cai também o Boltz. Guardar, 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 guardar. A gente tem num tempo próximo, velho. Aí, puxou logo a... Caramba, ele puxou de... A MP7, né? Puxou de 2015, mano. Olha o Fallen. Se a MP9 tá mais foda do jogo, imagina a MP7. Que beleza, Fallen. Que beleza, Fênix. Que beleza, Fallen. Que beleza, Fallen. Porra. Fala da arma do Feira aí, porra. Olha aí, ó. Fala, Fanny. Fala, Fanny. Você consegue. Acredita no seu sonho. Ele já acreditou no Fênix. Ele abre rasgando, ó. Abre rasgando, ó. E ele tá ali, ó. Que beleza. Beleza. Linda Fallen. Caramba, Fallen. Caramba, mano. Vizinha tem que entender, porra. É. Ai. Ué, o cara deu a chance do Fallen... Dar outro tiro nele. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Que beleza. Que beleza. Guarda, Jamie. Piorado. Você viu o cara do fundo? Ele entrou. Ai, o Fallen errou. Ele voltou pra onde ele tava. Ali eu... Vambora. Dois. Ó, ó. Ó, perfeitinha. Ó, perfeitinha. Olha a agula, botão. É, botão. Calma. Ó. Beleza, Fanny. Olha o tiro. Olha o tiro. Um tiro. Beleza. Dois e dez. Vambora. Bora. 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 Ai, Fênix. Desconfia. Desconfia. Desconfia, primo. Desconfia, primo. Desconfia, primo. Desconfia, primo. Beleza. Ele tem estrela, velho. Dois e onze. Confia no seu sonho, Winters. Você é bom. Já não jogou muito no primeiro tempo, né? Ó. Agora é hora de jogar. Toma. Dois e onze. Ó. 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 Entrega. 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 Não. Puta, Vini. Você quer mais? Ele quer mais? Você joga demais, Vinão. Meu Deus. Qualquer um teria recuado ali, Tigrão. É isso que ele pensou que o cara ia pensar? Ah, mano. É um pouco da escolinha Fúria, né, velho? Aí. Pra trás. Nem pra pegar impulso. Doze a doze. Na dúvida troca tira. Todo mundo. Família do Verdadeiro. Do Fer, do Vinão também. Do FLX. Ai. Meu Deus. Mais um de bala perdida, velho. 3x5. Ai, veio a flash. O Fer já tá morto. Matou o primeiro. Matou o segundo. Saiu o vivo. Smoke. Ai. O Hobbit matou quem tava dando cover pro Fer. Ah. Três a doze. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. O Fallen tem que cobrir ele. Vem a molotov, justamente onde o Fallen tá. Ó. E aí tiram o Fallen da posição dele. O Fênix fica no meio da rua. Vem a flash. O Fallen pega uma kill mais ou menos de graça. 3x4. Tem que tomar cuidado. Dá pra trazer o round ainda, mas é difícil. O Inter já olha toda a ligação. Deixa aí, ó. Ai, que pecado, velho. Mas guardamos. Próximo round armado de novo. Fallen já sabe disso, ó. Ó lá. Guardamos. Vini dropa. Se ninguém perder a arma, o Vini dropa. Fica um 14x12. Sabe de mira no sapão. O Axila tá vindo. Boltalha. Ai, tiramos na hora. Meu Deus. Pegou os dois sem arma na mão, praticamente. Cai agora o Boltalha. O Axila também vai. O Fênix tá com o ladinho. O Fênix mata o primeiro. Vai pra cima do Shiro. O Shiro derruba um, mas não derruba o segundo. Vini cai. É 2x2. O Professor se joga pra água. Calma. Calma. Será que eles sabem do Professor? Eles vão olhar o Professor? Eles vão olhar. Toma! 1x1. Tá na mão. É Fer, Dona Morte versus Nafani. Ele já escutou o reload. Ele escutou, escutou o reload. Ó lá. Ele já sabe o ângulo que ele tem que fechar. Meu Deus. Eu morro! Vamos! É o round de ganhar ou ganhar, velho. O Vini já fez essa posição algumas vezes. Ele precisa derrubar dois aí, ó. Esses dois. 1, 2. Pode morrer, Vinão. Tá liberado. Ele não quer morrer. Ele não quer morrer. Ele vai embora. Ué. Ou eles se olham. Eles se olham. Eles se olham. Cadê a Smoke pra apagar? Então toma! Então toma, Marreco! Toma você também! Que lindo! Toma você também, porra! Onde o Fer tá? Eu não sei. Ele tá avançado lá na base dos caras já. Vini. Vini! Machuca de longe. Ó. Ai. Não. Não, calma. 4x3. Vem a Molotov. Tá queimando. Tá queimando, mas não queimou. O Fer já tá lá nas costas, ó. Espera passar. Alguém tá tomando. É eles. É a gente. 4x3. Calma. Tem tempo. Já tá passando. Ó. Ó. Vem pra cá, Chiro. Vem pra cá. Ai. Ai. Beleza. Vambora. Vambora. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. É agora. Vamos. Vamos. Vai explodir isso aí, porra. É 4x1. Calma, não. Calma, não. Meu Deus. Deu tempo? Claro que deu. Vambora. Vambora, vambora, porra. É map point. É map point. 4x4. O Hobbit com meia vida. O Fênix tá lá no fundo. Deu uma recuada boa. O Fallen tá aí. Ó. Ó o Winters. Ele abre rasgando. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Cai o Fallen. Que isso? Ele voltou. Ele deu no meio de dois. Se ele tivesse mirando esses caras aí, tinha caído 4x3. Um pra outro. Ó. Ó. Um. Um pro Fênix. Smoke. Ó. Protege o homem, Fênix. Ó. É 3x3. C4 tá vindo plantar. Ó. Já falou. Eu não planto aqui. O cara tá me atirando. Eu não planto. Agora. O Fênix faz a flecha. Aleluia. Vai. É 15. É 15. Ai, velho. Ah. Já coração. Haja coração, velho. Valeu. Valeu. Mano. A gente tá falando de uma prorrogação aqui. Tá ali de olho. Errou o primeiro tiro. Ele vem pra esquerda. Acerta o tiro dele. Tem... Ó. Vazou. 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 Ficou 2x2. Tá chegando o backup. O Vini não tá aí, né? Com muita vida. Tá com pouco. Começa a trocar tiro. Cai o tiro. Entrega a Inter. Calma. Calma. É o Axila. Ele é perigoso. Ele é... Beleza! Beleza! Tão voltando pra pegar a C4 quase. Caiu o Vini. Olha aí, ó. A C4 pega na base. A portinha aberta. O Hobbit tá passando. É, consegui matar ele. Ai, pegou de lado. Pegou de lado. O Hobbit pegou o ferro. Tá olhando esse cara da costas. A trocação é essa, ó. Fênix e Hobbit. Será que o Fênix vai ter estrela? Tem estrela. 4x3. O Fênix podia pegar mais um ali da ligação agora, né? Ó. Mais um. Ele tem que pegar o Nafane, ó. Ai, o Nafane é rápido, velho. Guardou. 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 Vamos ganhar, rapidinho, faz isso aqui. Mais um, mais um, mais um. Ó. Caramba, o Vini, ó. Vem a Flash. O Vini sai. Pô, a gente tava girando. Não tem ninguém nesse Bomb aí. Olha o Vini. Caiu o Vini. Porra, tô preocupado aqui. Consegue a Kill. Ai, beleza Fallen! AC4 tá no chão. Calma! Oh, oh, ele sabe, ele sabe, ele sabe. 2x2. Não sabia. É o Fear. A bomba está sendo plantada. Tem um cara ainda na ata, ligado? Impossível pro Fer, velho. Impossível. O que é isso? 17 a 16, a gente vai ter que fazer os três, rapazes. Esse round tá bom. Os caras não vão ter dinheiro, velho. Dois rounds. Toma. Que isso, Firmin? Parada na cara dele. Ó, ele tá vindo. Olê! Pô, você orgulhou ele. Você humilhou ele, Vinal. Você humilhou ele, cara. Alguém tem que jogar. Alguém tem que jogar. Beleza. Ó, vamos devagarzinho. Meu Deus, dois em dois. É Poultz e é Fênix. Meu Deus. Tá plantando, tem o cover. O Pênix, ele é, ó. Tá na mão dele. Bora, Botalha. Firme essa milha. Ai! A gente perdeu um 3x5, mano. É só ele, o Shiro no bombear, com a W dele. A W afiada, a W que não erra. Ó, tá aí. Ele tá no bombear, falando. Relaxa. Fica aí que eu fico aqui. 22 segundos e a gente começa a correr. Dá pra ele matar um, um, um. Dois no máximo. Um. Mato primeiro. Ele não erra. Ele erra. Ele erra. Ele erra. O bombear é nosso, porra. Bomba tá plantada. Eles vão guardar. Mano, o mapa aqui já era pra ter acabado, tipo. Como aí? É isso aí. É o que a gente falou, mano. Dois times nivelados. Dois times muito bons. Vamos pra distância, mano. É isso aí mesmo. O jogo é isso aí, mano. Vambora, velho. Vambora. Aqui não tem o round passado. Não tem o round que vem. Começa a entrar pelo fundo aí, ó. Pelo sapão. Cai. O Boltz. O Fênix devolve. 4x4. 10 segundos. Vai olhar. Vem a flash. Come o cara da flash. Vem de cima. Bomba tá sendo plantada. Bomba plantada. Matou o Nafani. Calma. Valoriza. Calma. Olê. 2x3. Toma. 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 Vamos pra outra prorrogação, porra. Eu quero mais, velho. Ai, velho. Meu amigo, agora chega. Agora eu não quero mais prorrogação. Toma. Caralho. Tá aí, ela tá lá. É a tensão. Olha aí, 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 velho. Caramba. Espero que tenha desconcentrado eles. Toma. Encaixadinho. Do jeito que você pediu, Tigrão. Ai, olha o Shiro aí. Olha o Shiro. O cara tá fantasiado de lixeira ali. Ai, como não morre? 14 de HP. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. 19, 18, valeu, valeu. Dá sua avó pra ela, velho. Vambora. Caio, falem. O Shiro, meu amigo, 4x5. Ainda dá. Vem a Molotov no Shiro. Ele tem que recuar. Ele não recua. Ele tem que recuar. Ele não vai. Cai agora o Nafane. O Shiro recuou. Olha aí. Ai. Ai. Tem mais um ainda pro fundo. Não tem mais. 9 segundos. Ele vai sair. Ele vai querer. Ele vai querer. Olha lá. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Olha como ele vem. 3x3. 3x2. Ai. Ai. Ele quer ganhar o espaço. Ele quer... Ai. Ele falou, Fer, tante buscar. E o Fer falou, pode vir. Meu Deus. Suspeita pra mim. O Fer, é x1, x1, x1. 2 de HP. 2 de HP. O cara tem alguma coisa pra atacar? Ele tem uma flash. Não vai. O Fer não vai. O Fer não vai. O Fer não vai. Você sabe que você não vai, Fer. Você não vai. Que delícia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Toda a morte neles, porra. Não, e tem gente que perguntam por que vocês gostam tanto desses caras, né, velho? É inacreditável, velho. 19 Imperial, 19 Cloud9. Vé, tem que avisar. Tem muita megera aí. Tem muito safado que pergunta, pô, por que você gosta tanto deles? Tem que avisar que esses caras veio antes que eles, né? Avisa pra sua megera que tá brava com você assistindo isso aqui. Fala, eles vieram antes que você, megera. Caiu, enfim. Você pediu um, não foi? Umzinho, velho. Você pediu umzinho, velho. Umzinho, velho. Umzinho. Como não pegou? Como, nossa, o tiro do Fallen que não pegou, o Hobbit matou o Vini, velho. Tá bom, tá bom. Valeu, 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 valeu. Tá suave, umzinho. 20 a 19, vambora. 438, velho Vamp, é novo recorde? Eu não tô entendendo. É, novo recorde é um dia atrás do outro. É um passo de cada vez é o que é, Gal. Ó, o Fallen já avisou. O Fallen já avisou. Não acertou o tiro, meu Deus, Fallen. Olha o Nafani. Opa. Isso aqui é grande, hein? Isso aqui é grande. Ai. Ai. E aí, Rush? Rush B. Cai. O primeiro, o Axila cai também. O Hobbit cai. O Inter. Entra na B, Cocô. Entra na B. Olha aí. Doador. Não, então, agora é que tá o, o, a jogada. Ó, ó, o Fallen, ó. Beleza. Beleza, agora o Fallen, ó. Toma, C4 tá aqui. Que maravilha. 21 a 20. Ai, vamos. Fallen, né? Toma, Flash, conta até dois, atira. Caiu, Nafani. Beleza, Fallen. Tá plantando já. Já tá plantando. Meu Deus, o Axila. Olha. O Axila tem sido... Que isso, Fallen. 3x2, calma. Caiu, Vini. É 2x2. Volts, vem. O Shiro, ele tá com... Beleza, Volts. Ó. Ai. Ai. Aí você volta, ó. Beleza, pô! Meu Deus do céu. Tem Molotov, Flash pra um lado, Flash pro outro. Vai atirando na Fanny, leva o Fer. Caio. Ai. Beleza, Fênix. 2x2. 2x2. Sem tempo, sem tempo, sem tempo, sem tempo, porra. É esse que você queria, Tigrão? Não é esse. O Lucas não tá entendendo qual que eu quero. Eu quero... É pelo vidro, ele olha. Beleza, Fallen. Maravilha, Fer. 5x3. Flashzinho. Os caras estão esperando o Fallen dentro do caminhão. Ele não tá, ele já recuou pro banco. Eles estão esperando o Fer no fundo, só que tem mais um no fundo, além do Fer, ó. Beleza, Fer. Eles recuaram. Eles recuaram, porque eles não têm muito dinheiro também, ó. 23 a 21. Eu quero ser um dado. É o que você quiser, velho. É Fallen. Vamos, Fallen. Vamos, Fallen. Vamos. Você quer um? Eles estão te dando três, Tigrão. Eles vão te dar três, velho. Pona. Três map points. Três map points pro Brasil, velho. E cuidado, eles são perigosos, velho. Vamos. Vamos. O Fer tá encostado no cara. O Fer tá junto com o cara. Eles tão presos junto. Caiu. Caiu, Fer. Calma. 4x3. 3x3. Tá entregando 2x2, meu amigo. É uma loucura. Desceu a lista. É Vini e Fênix. Me dá um clutch, Lin. Me dá um clutch, Lin. Ó, o Fênix tá olhando atrás. O Fênix tá olhando atrás. Ele não tá olhando atrás. Não tá olhando. Vai ser na mão dele. O Tubarão Linguiça. Vai plantando, ó. Beleza. Valeu. Valeu, valeu. Bora, Fer. 16 segundos. Vamos guardar. Vamos guardar esse round. Vamos guardar. Meu Deus. A gente chocou. A gente chocou. Guardou. 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 Ao amor de Deus. Cabiu, meu bem. Ó, relaxa. Relaxa. Pega na pé dele. Pega na pé dele. Pegou. Pegou. Não vão entender nunca a gente, velho. Ó. vai indo, 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 tomou o primeiro, calma, é um por um, é um por um, é olho por olho aqui, a gente tá ganhando espaço no bomb, ó, ó, ele foi cobrado, debaixo foi cobrado, tá acontecendo, porra, 3x3, e essa C4 não planta? Essa C4 não planta? Pegaram o pezinho, entra pelo smoke, entra pelo smoke, ele entrou, ele entrou, ele entrou, não, ele entrou, 3x3, bomba plantada, é Fallen, Bolts e Fênix, velho, Fallen, Bolts e Fênix, Tem flash, cai o Bolts, perdemos, Fallen, bora primo, firma essa mira, porra primo, vamos, é o Fallen, ele merece esse tiro, ele merece esse tiro, Não vai, não vai, não vai, professor, não vai, professor, ele defusou, ele defusou, ele defusou, Brasil!